Fala pessoal, sabadão hein, 26 de março e eu não dou sossego pra você hein, você que aceitou seguir o diário PCD aí, agora você tá enrolado, é notícia pra toda hora hein, peço desculpas por estar invadindo a sua casa em pleno sábado, mas é notícia e informação chegando pra você diante do universo da pessoa com deficiência. Eu sou o Abrão Dib Júnior, sou jornalista, sou um homem de pele clara, barba bem baixa e grisalha, estou com óculos de haste fina e lente transparente, uma camiseta cinza, cabelos escuros penteado pra trás, ao fundo uma parede branca e um quadro, um trecho de um quadro pintado por Osmar Santos, o meu grande mestre. Mas vamos lá, sábado 26 de março, notícia quente pra você, notícia quente pra você. Primeiro eu quero agradecer a todos que acompanharam o Desabafo APCD de ontem, nós estamos com uma audiência gigante lá no Desabafo APCD, tanta gente contribuiu conosco ontem e acabamos brindando no final com aquela informação de que a Procuradoria Geral de Justiça determinou que a promotoria de justiça do patrimônio público e social da capital averiguasse e cobrasse informações em relação à denúncia feita pelo diário PCD sobre a cobrança do IPVA, firme e forte para as pessoas que estão aí em 2022 esperando a cobrança ser suspensa. O Estado diz que está suspensa a cobrança, mas está mentindo, cara de pau, tudo mentiroso. Ah, suspendeu a cobrança pra uma parte, a outra parte está lá, sofrendo, desesperados, vendo a cada dia aumentar lá os acréscimos legais. O Estado mente, o Estado é mentiroso. Estão querendo enrolar o judiciário. Ah, mas tem um decreto que suspende, enfim, esse decreto no nariz, pô. Só tem o decreto, vocês não estão cumprindo o decreto. Conversa fiada. Então ontem nós comemoramos, porque nós temos agora uma nova promotoria de justiça do Ministério Público nessa briga. Não é mais só a promotoria de justiça de direitos humanos, capitaneada pelo Dr. Wilson Taffner. Agora nós temos a promotoria de justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, comandada pelo promotor de justiça Paulo Destro. Por sinal, na próxima quarta-feira, dia 30, 10 horas da manhã, eu tenho uma oitiva com ele. Ele quer saber mais informações das denúncias feitas pelo diário PCD. Estamos preparadíssimos para isso. Preparadíssimo. No despacho dele, desse promotor do Patrimônio Público, além de informar sobre a oitiva da quarta-feira, ele também determina que em 10 dias o deputado estadual Carlos Gianazzi, o secretário da Fazenda Henrique Meirelles e a secretária da pessoa com deficiência Célia Leão expliquem sobre a cobrança que está acontecendo do IPVA de 2022. Por que o deputado Carlos Gianazzi? Porque eu juntei na denúncia uma reunião virtual que o deputado Carlos Gianazzi fez, em que ele narrou e mostrou dentro do portal da Assembleia Legislativa as denúncias das cobranças que estão ativas. Então, até isso, o promotor Paulo Destro acabou fazendo. Quero pedir para você, não esquece de deixar o joinha, o like nessa transmissão. Ontem nós, a nossa live de ontem está batendo 3 mil visualizações, nós temos 700 likes. Então, a pessoa assistiu e esqueceu de dar o like. Então, se acaso você assistiu ontem e esqueceu de deixar o like, volta lá, deixa o like. Por que que acontece? O YouTube entende que pela quantidade de likes um vídeo, ele vai mandar esse vídeo para mais pessoas, tá? Então, tem isso também, tá certo? Então, não esquece de deixar o like também nesse vídeo, tá? Daqui a pouco eu vou falar da bomba de sábado. Tem bomba de sábado também. Se você acha que tudo para no sábado, no domingo, você está enganado. A justiça trabalha também de sábado e domingo. Quero mandar um abraço para todos da região de Sorocaba, que compartilharam comigo uma entrevista que foi veiculada agora na hora do almoço pela TV Tem de Sorocaba, afiliada da Rede Globo, onde eles mostraram o caso da Dona Inês e do seu Domingos. O filho da Dona Inês comprou um carro para a mãe e deu um carro para a Dona Inês. A Dona Inês é uma pessoa com deficiência. Compraram o carro, o carro está na garagem sem placa, ela não pode fazer a documentação e está lá. O carro parado na garagem. Aí, nessa entrevista, a Moniele Nogueira entrevistou o José Roberto Antunes, um dos grandes nomes de escritório de isenção na região de Sorocaba, um cara que conhece muito, falou com José Roberto Antunes e aí veio o golpe, né? Aí veio a palhaçada. Aí a Secretaria da Fazenda disponibilizou a Talita Cosati, que é supervisora da Secretaria da Fazenda, e o Carlos Gomes, diretor de arrecadação, para explicar. Primeiro, a entrevista do Carlos Gomes é uma mesma gravada de dois meses atrás. Eles continuam com a mesma entrevistinha. Eles falam, não, mas uma hora vai ser zerada, é só esperar. O sistema está instável, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a Talita vem, não, todos terão isenção de acordo com o laudo e avaliação biosocial. Qual avaliação? Ô, Talita, se eu for falar alguma coisa, fala, pelo menos lê alguma coisa certa, pede para alguém escrever para você. Agora, você sabe por que eu fico chateado, gente? Por que eles não autorizam ninguém da Secretaria da Fazenda para vir falar com o diário PCD? Já cansei de pedir, ô, eu quero um entrevistado, ô, me ganha um porta-voz, por favor. Ah, não, nós não vamos falar sobre o assunto. Mas por que que fala para a Globo? Por que que engana as pessoas? A região de Sorocaba, quem assistiu essa matéria, acha que está tudo certo. Acha que está tudo bem. Vem aqui falar com o diário PCD. Vou dizer uma coisa para você, tem hora que a gente fica meio chateado, viu? Mas vamos lá. Quero mandar um abraço para o Nelson, lá do canal, do Nelson, do Mundo Alto. Ele e a família passaram essa semana aí preocupados com a cirurgia do filho dele. Mas pelo menos o Nelson me disse que foi tudo bem, que o garoto está se recuperando. Graças ao nosso pai, vai dar tudo certo, Nelson, viu? Seu menino logo, logo vai estar em casa aí fazendo arte, vai estar tudo certo, viu, Nelson? Um grande abraço para você, para a sua esposa e para a sua família aí, viu? Mas vamos lá, gente. Qual é a bomba do sábado? Vocês se lembram que na semana passada, um juiz de direito da sétima vara da Fazenda Pública pegou a ação civil pública do Ministério Público e mandou arquivar dizendo que o Ministério Público não tinha legitimidade para defender os direitos das pessoas com deficiência, mesmo o Ministério Público provando que as cobranças estão sendo feitas diariamente em relação ao IPVA 2022? O juiz de primeira instância, juiz, primeira instância, o que ele fez? Olha, é o seguinte, como o Ministério Público não tem legalidade para defender essas pessoas, eu vou pedir a extinção do processo, porque o Ministério Público não pode defender essas pessoas. Pediu a extinção do processo. Ontem na live eu disse, se você pegar lá o trechinho você vai ver, o Ministério Público vai apelar, o Ministério Público não vai aceitar a decisão desse juiz, dito e feito. Hoje, bateu no site do Tribunal de Justiça a apelação do doutor Wilson Taffner para desbancar a afirmação daquele juiz. O que o doutor Wilson Taffner fez agora? Fez uma apelação muito bem fundamentada, o problema é que esses juízes estão, parece que, né, muito bem fundamentada a apelação do doutor Taffner, só que o doutor Taffner fez o seguinte agora, ele pede para que os desembargadores da Câmara de Direito Público avaliem a apelação dele e acatem a apelação e devolvam o processo para o juiz, para o juiz de primeira instância para ele julgar o mérito. Então, agora, quem vai julgar a apelação do doutor Taffner são desembargadores, um grupo de desembargadores, uma Câmara de desembargadores. Esta Câmara julga o pedido do doutor Taffner e diz o seguinte, se acatar o pedido do doutor Taffner, eu tenho certeza que vai acatar, pega, devolve para o juiz de primeira instância e fala, julga o mérito. Você pediu para extinguir a ação e não julgou o mérito, agora julga o mérito. E aí o juiz vai ter que dizer porque é que o Estado está cobrando aquele monte de IPVA das pessoas que estão arroladas lá. Por sinal, tudo aquilo está dentro do dossiê do Diário PCD. Então, nós temos dois momentos diferentes a partir de hoje. Até ontem nós tínhamos um momento diferente, porque entra na briga a promotoria de justiça do patrimônio público e social da capital, credenciada pelo Procurador-Geral de Justiça. Ontem era aquela novidade e hoje nós temos esta apelação muito bem feita pelo Ministério Público que agora vai cair na mão de desembargadores. E aí, se os desembargadores mandarem o juiz julgar o mérito, eu quero ver o que o juiz vai fazer. Porque aí a conversa é outra. O Dr. Taffner arrolou provas de que o Estado está mentindo. E aí eu quero ver o que o juiz vai fazer. Então, gente, se na semana passada nós tínhamos, estávamos praticamente, ah, não tem uma luz no fim do túnel, olha como muda as coisas. Agora nós temos duas portas abertas. Uma, pela Procuradoria-Geral de Justiça, pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público, e esta agora da Promotoria de Direitos Humanos pelo Dr. Wilson Taffner, que vai direto para os desembargadores do Tribunal de Justiça. Então, eu acho que compartilhar com você isso é o meu dever. É o dever do Diário PCD. Porque quando a gente tem a notícia, ela tem que ser divulgada. E aí nós temos que, às vezes, entender a notícia ruim ou ficar na boa expectativa de uma notícia boa. E nós estamos vivendo bons momentos. Na semana que vem, disse, na terça-feira, terça-feira, este dossiê chegará nas mãos de outras autoridades. Atualizado. Eu já atualizei o dossiê. Já tem mais cobranças nesse dossiê. Na quarta-feira, eu tenho a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça da denúncia que eu fiz lá. Então, as coisas estão caminhando. Mais uma vez, eu peço para você, deixa o like. Você que está no final de semana reunido com os familiares aí, se tem pessoas que não conhecem o Diário PCD, peça para eles conhecerem e se eles acharem conveniente que se inscrevam no nosso canal. Está certo? Vamos em frente. Estas informações estarão no nosso site www.diariopcd.com.br Muitíssimo obrigado a todos vocês. Um bom sábado, um excelente domingo e que venha uma semana iluminada para todos nós. Muito obrigado, gente. Valeu, hein? Desculpe incomodar em pleno sábado, tá bom? Tchau, valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!